Todos contra todos, vocês com o passar do tempo começam a ser menos, está bem? Se cada um ficar sentadinho à espera que a coisa do jogo não acaba, certo? Então tentem ser ativos e tentem procurar o adversário. Lógico, num momento inicial, mas lógico, tentem se gelar um bocadinho mais, certo? E controlar aquilo que anda em vosso redor. Se vocês não terem, por exemplo, eu vou-lhe esconder e esconder o mapa dele, depois já sei que ele a seguir se calhar vai...